É o diazão, respeite o meu, tá bom A escola de emoção, é chamada da sociedade Foda o que me chica, falar o que quiser De não ter que ir, não dera a situação Respeite o meu, tá bom Olha o caos, nunca a gente quer nada Por favor, é o olho, é o olho, é o olho Pra quem te comente de ter o corpo Na sua pele, quando o sol bate Ó Senado, Deus quer trabalhar Ó Senado, Deus quer trabalhar Com o julgamento, pra quem te comente Mas o maluco será que eu entendi de não ter Ei, não me dá o pé, eu vou te saber O amém, eu não vai ser o irmão Ó Palmeira, ó Chão A minha peito, ó Jusisa Ai, colegas, aqui é só pra nossa voz Chorou, Maria, as pegas, a Santa Cruz Ó Palmeira, chega, ó Chão A minha peito, ó Jusisa Ai, colegas, aqui é só pra nossa luz Chorou, Maria, as pegas, a Santa Cruz Flusão 403 Ok, que muitos não são? chocolate 4 Sobre ele é Ocurei toda forma de amar A liberdade é nossa voz A presidência Chega de ódio, de tanta violência Basta seus amores Respeite a minha fé E exalta a fé e a de aleluia Outra fé e a fé A tua fé Poder no ponto preto Está presente em nós Marginalizados e excluídos Que a justiça seja sempre a nossa voz A história da emoção Fecha a porta da justiça Pode vigiar Lavar o que quiser Se não tem que manter a geração Respeite o Deus Amor Mas para ver você Veja a porta da justiça Pode vigiar Lavar o que quiser Se não tem que manter a geração Respeite o Deus O amor e o amor O caos e o amor O amor e o amor É hora por olho É quente por quente Meu corpo Dá só pelo mil anos Dá só pelo mil anos Ovas Pode ser a receita da paz Pode ser a receita da paz O julgamento Valeu fundamento Seus olhos Seus olhos enxergam O que quiser O que quiser Tem nome da fé Tem consciência Tem Começando mais Só igual a você Opa Enxerga o chão Valeu O povo negro não vamos te amar A liberdade é nossa voz e a resistência Chega de óculos de tanta violência Fala seu amor Respeita a minha fé Reza pra quem é de aleluia Ou pra quem é de loucura A tua fé Porque o povo preto está presente em nós A finalizar os destruídos Que a justiça seja sempre a nossa voz Mais nova emoção Pra te adorar da justiça Pode me julgar Palavra o que quiser Que o inimigo não é a infinação Refeita a minha fé Mais nova emoção Pra te adorar da justiça Pode me julgar Palavra o que quiser Que o inimigo não é a infinação Refeita a minha fé Que o inimigo não é a infância O que quer saber O favor é a infância O que quer saber 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 A minha fé Que a minha fé É a infância A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL